Qual a diferença entre dado, base de dados e informação? Resposta Dado, são fatos, conceitos ou instruções que podem ser processados ou armazenados por seres humanos ou meios. Automatizados Base de dados, coleção de dados interacionados logicamente ou simplesmente uma coleção de registros armazenado de maneira lógica. Informação, são dados organizados de forma significativa, ou seja, registros armazenados de uma forma que faça. Sentido, passe uma informação ao usuário. 2. Explique o que você entende por banco de dados. Resposta Definição 1, pode ser definido como um conjunto de dados relacionados que objetivam atender às necessidades de um conjunto de usuários. Normalmente os bancos de dados são uma coleção de registros organizados de forma estruturada e que representa algum aspecto do mundo real. Definição 2, é uma coleção de dados relacionados e armazenados em algum dispositivo, sendo construído e povoado. Por dados para um propósito específico. 3. Cite 3, 3, aplicações de banco de dados. Se possível cite uma quarta aplicação, desta vez. Voltado para a área de arquivologia. Resposta I, tem lojas varejistas para cadastro de clientes. 2. Tem uma locadora de veículos para cadastro de clientes de da frota. 3. Sistema de controle de vendas e estoque de um supermercado ou loja de departamento. 4. Na arquivologia pode ser muito útil para sistema de cadastro de documentos, para armazenamento e... Consulta diversos tipos de documentos e sistemas de protocolos associados aos mesmos. 4. Defina sistema gerenciador de banco de dados, SGBD. Cite um exemplo de SGBD. Resposta É uma coleção de programas que permite aos usuários criar, manipular e manter um banco de dados. Esse Software facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre usuários e aplicações, sendo composto por um conjunto formado pelo SGBD, banco de dados e as aplicações que manipulam o mesmo. Exemplo 5. Quais as características mais importantes de um SGBD? Resposta I. Maior segurança em relação aos sistemas de arquivos tradicionais. 2. Menor risco de violação da base de dados. 3. Facilidade de compartilhamento da base de dados entre usuários. 4. Facilidade de implementação de relacionamentos entre bases de dados por meio da linguagem SQL. V. Maior controle do gerenciamento de acesso aos dados e uma melhor organização de acesso aos dados, retirando. Dessa forma, a responsabilidade das aplicações e sistemas clientes. 6. Site as 4. 4. Principais funções de um SGBD? Resposta I. Gerência de dados. 2. Controles operacionais. 3. Modelagem de dados. 4. Usuários. 7. Qual a principal diferença entre esquema, atributo e registro? Respostas Atributo São as informações que diferenciam a entidade. Esquema É o projeto de banco de dados propriamente dito, passados à fase de modelagem conceitual e lógica. Registro São os dados, informações ou mesmo o conteúdo contido na base de dados, tabelas, que fazem menção aos atributos de uma entidade. 8. As figuras abaixo representam um cenário do ponto de vista de uma aplicação real de um banco. De dados Coloque as setas em suas devidas posições, ligando as figuras de forma correta, com os nomes de cada componente fazendo parte desse sistema. 8. As figuras 8. As figuras 9. As figuras 9. As figuras 9. As figuras 11. As figuras 11. As figuras